O que é? Eu sou o teu Eu me lembro da classe que o Jesus não for Salvo, salvo, salvo Eu me lembro do teu amor Eu sou o governo São Paulo, diz aí Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh E já no poderão Alô, aê, 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 aê Jardim, você tem que ver E aê, 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 aê E aê, aê, aê Só aê De aê Na nova ocular Na nova ocular Na nova ocular Nunca irei te deixar Eu vou Eu vou A paz do meu creme Eu vou Se cair no meu corpo Em meu corpo Curtindo a minha vida de amor Eu queria lhe dar Que essa tua siga a voz eterna Que me salva e a paz em casa E viver sem só esteja Eu quero Maria Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero